Palhaço Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Feita amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Vocês sabem como uma insegura nasce? Deve ser porque você passou um pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem eu não chorar Pois é! Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não vai ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando, ô tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou? Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira vai ser amor Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por quem tá me escutando agora Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho ensina Me afoga Me faz boca a boca Me faz boca a boca Me faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que eu já sou com a menina Mas quem vai nos julgar Mas quem vai nos julgar Eu não me conto Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília, leoa, gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros Você tá fodido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Cê acha que eu não sei Que você tá acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Duas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteiro, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensa dos quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar No teu lugar se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar No teu lugar cê terminou, foi, cê solteiro, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensa dos quer voltar Se tu não pegar, já tem fila pra beijar No teu lugar se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar No teu lugar Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Fernandes É a Mário Fernandes Falando de amor Tá falando de amor Acho que a nossa comunicação falhou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o Natanzinho para o mundo de amor Vem, Fortaleza É o Natanzinho É Guilherme Venuto e Simone Mendes Você já foi de azeiro, meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor É racismo com um contato diferente, diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente, diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Sim, mone e mê É sucesso, Brasil! Obrigado, meus amores! Obrigado, que honra! Chorei, na vaquejada eu chorei Aniqueada Assis do acordeão pra falar em vaquejada Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Então o bicho ativar Passa com a raiva da Boericlete Que a equipe que se apresenta na pista é diferente Meu compadre, o que é isso? Pelo amor de Deus, deixa de sofrimento Eu não vou desistir dela, eu gosto demais dela E eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu preciso de te pular comigo, tocar, a gente cantar Eu quero olhar nos olhos dela Amigo, quem manda é você Eu tô pronto, preparado e querendo Bora! Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebê A cura do mar é pra ligar pra ela Dentro sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Eurdê, chorei, chorei E aí, g nelante Acendo o acordeão pra falar de vaquejada Puto um mixó de imagas Dito um mixó de imagas Skokko! 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 Klicko! Skokko! Audio Jungle 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 É Guilherme Benuto e Simone Mendes Você já foi de azeiro meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente de... Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente disso Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Simone Mendes Guilherme Beno É sucesso, Brasil! Obrigada, meus amores! Obrigado, que honra!